Gente, sem mentira nenhuma, achei que eu sofri uma derrota aqui, viu? Olha aqui, um toque, dois toques, três toques, quatro toques, peguei o quinto toque aqui, cara. Deu vitória, mas eu achei que eu ia... não é recomendado, né, cara? Você pegar stand toque, não, um toque, dois toques, três toques, quatro toques, o quinto toque. Depois que eu peguei, eu falei, ah, vai dar ruim, mas olha aqui a vela, o tamanzinho que ela fechou, ó. O tamanzinho dela, olha aqui, cara, o tamanzinho. Rapaz, quase que deu ruim, viu? Ó, ela fechou um pouquinho abaixo dessa linha vermelha pontilhada aqui, ó. Pouquinha coisa. Eu ganhei esse primeiro aqui, ó, aí ela fechou um pouquinho abaixo, eu fiz duas de 30 aqui, ó. Tá bom, vitória, né, cara? Que bom, bom demais.